E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Shadowrun Dragonfall. No vídeo passado a gente começou a missão aqui na Bloodline e a gente já invadiu aqui o edifício da Ars Tecnologia e a gente vai ter que procurar um disfarce para poder circular aqui sem ser notado. Então vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bocaia morre. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?